Agora, pessoal, eu quero trazer um outro tema aqui, que é muito importante, e você que está viajando, né, ou que vai pegar a estrada na volta, já enche o tanque hoje, porque a Pedro Brás anunciou nessa segunda-feira um aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras. É o primeiro aumento no comando da presidente Magda Chambriá. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Antony Wells. E aí, Antony, o que os motoristas e o pessoal que utiliza o gás aí pode esperar, hein? Fala, Evandro, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde pra toda a tropa aí do estúdio, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. É isso, são reajustes que passam a valer a partir de amanhã, né, terça-feira, dia 9 de julho, mas são aumentos apenas para a gasolina e o gás de cozinha, tá? Então, pelo menos por enquanto, não há nenhuma alteração aí no preço do diesel. A Thaís Brito, nossa editora aí na redação, inclusive, criou uma arte pra gente destrinchar esses números um pouquinho melhor pra galera entender de fato o que vai acontecer a partir de amanhã. Então, vamos lá. A gasolina vai ter uma alta de 20 centavos, né, pouco mais de 7% aí pras distribuidoras, portanto, o litro chega a pouco mais de 3 reais e a alta nas bombas será de 2,5%. No caso do gás de cozinha, nós estamos falando de um aumento de quase 10%, né, 9,6%, o botijão de 13 quilos. Vai ficar 3 reais mais caro, custando 34 reais e 70 centavos. A gente está falando do primeiro reajuste, né, de 2024. No caso da gasolina, o último ajuste foi lá em outubro de 2023, uma redução, e o último aumento foi lá em agosto. No caso do gás de cozinha, os últimos ajustes foram em maio e julho, né, do ano passado, duas reduções. Em julho do ano passado, o botijão de 13 quilos, por exemplo, custava 31,66. Então, como eu disse, é no caso do botijão de 13 quilos, teve esse aumento aí de mais de 3 reais. O último aumento, no caso, é do gás de cozinha, foi lá em 2022. A gente lembra também que a Petrobras, desde maio do ano passado, mudou a sua política de preços, né, ela não acompanha mais a política de paridade internacional, ou seja, os preços do diesel, do gás de cozinha, da gasolina, não acompanham mais as oscilações do mercado internacional. Então, nesse período, ou seja, desde maio do ano passado, de acordo com a estatal, houve uma redução de 17 centavos no preço do litro da gasolina. Então, para resumir, um aumento aí no valor do gás de cozinha, da gasolina, um aumento a partir de amanhã, viu, Evandro? Evandro, bom trabalho para todo mundo. Até já. Valeu, Antônio Elz. Bom trabalho para você também. Um abraço. Vamos trazer, então, aqueles detalhes, aquela arte que foi apresentada ali pelo Antônio Elz. É melhor jogar na tela ou conseguimos por aqui? Aí sim, galera. Obrigado. Quando a gente fala do litro da gasolina, a 3 em 1, a gente está falando para as distribuidoras, tá, pessoal? Então, quando chegar na bomba, chega ainda maior. Agora, a partir do preço que temos agora, com um aumento maior. E o litro do gás de cozinha também. Isso aqui é o preço que vai para a distribuidora. Esse aumento pesa muito mais, mais, perdão, no bolso do consumidor no momento em que ele está disponível ali para a compra. Porque, ao serem repassados os aumentos para as distribuidoras, isso chega para o consumidor final. E aí, primeiro reajuste de Magda Chambriá, hein, seu Gustavo Segret? É um teste de fogo para a gente entender de que maneira que a Petrobras será conduzida agora. E o que você acha desses aumentos que eu apresentei ali? Primeiro, me parece válido. Se a empresa tem aumento nos custos, tem que passar esse aumento para o resto. Se não é subsídio, e o subsídio, a conta é paga por todo mundo. Eu fico pensando, né, quando no passado, governo anterior, muita gente da esquerda, oposição ao governo Bolsonaro, reclamava que a gasolina 6 era um absurdo, que deveria representar impeachment do presidente e tal, e o dólar. E tudo era uma guerra entre combustível e dólar, a qual chegava primeiro a 6 reais e tal. Olha como, se você que está nos ouvindo é político ou quer ser político, evite críticas que o dia de amanhã possam voltar contra você. Porque agora, a oposição, antes governo, poderia aproveitar a mesma situação e dizer, E aí, gente, olha só, com uma inflação de 4%, o gás de cozinha aumentou 10%. Isso não é para defender a justiça social e ajudar os pobres, porque quem usa prioritariamente o botejão de gás é a gente com menos recurso. Então, tome cuidado na sua crítica. Não seja que o dia de amanhã, aquela crítica que você fez ao governo anterior, caia no seu colo. Você acha que o segredo tem razão, Piperno? Bom, é primeiro que alguns preços desses que foram anunciados hoje, eles tiveram redução ano passado. E agora aumentaram mais agora, né? Não, então... Diminuíram e agora aumentaram mais. O outro, eu acho que... E depois é o seguinte, a gasolina não chegou a 7 como chegou lá atrás, 7 pouquinho e tal, né? Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia. Não, dá um contexto, senão fica parecendo que é uma decisão política para beneficiar. Chegou a 7 porque tinha razões econômicas para isso. E para diminuir, diminuíram os impostos. Tinha razões para isso. O preço do barril chegou a 130, é verdade. Piperno teve uma guerra no início, explodiu a guerra Rússia e Ucrânia. Acabei de falar, o preço do barril chegou a 130. É isso, é isso. Acabei de falar. Ah, bom. Eu estou falando aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, não é? Agora não tem mágica. Eu diria que naquele momento, outros fatores contribuíram aí para esses reajustes. A inflação estava mais alta e tal. Mas o fato é que também, esse reajuste que acontece agora, é um recado da nova direção da Petrobras. Também. O componente político entra nisso. Além do, enfim, reajuste do dólar. E aí eu te pergunto, Piperno, até quando? Porque o que havia até então, e que pode ter levado, inclusive, a demissão de Jean Paul Prats, é o fato de ele estar querendo mais seguir o mercado dos acionistas do que, segundo o governo federal, a população brasileira. A partir do momento que você vem com um reajuste como esse na gasolina, que atinge mais a classe média, que o governo Lula quer alcançar, por conta das pesquisas de popularidade. Mas, principalmente, a classe mais pobre que utiliza o gás de cozinha, o que ele vai fazer depois? Então, esse é o primeiro recado. Agora, a questão é saber como é que vai se comportar daqui para frente. Vamos ver qual vai ser essa política daqui para frente. Até porque ela entra em um momento em que o dólar está mais alto. E isso também faz diferença. O que você acha, Zé Maria Trindade? Como é que vai ser daqui para frente? Eu digo em termos de política, mas também em termos de como o presidente da República vai receber essa gestão Magda Chambriá com esse aumento. Pois é, aqui em política se diz que ninguém deve cuspir para cima, porque vai cair na sua cara, né? E eu acho que existem, pelo menos, três coisas certas. Uma é a morte, que vem mesmo. A outra é o aumento do preço do combustível. Eu nunca ouvi falar que não vem. E a outra, eu acho que é o Piperno e o Wallace se divergirem sobre o mesmo assunto, né? Eu tenho umas coisas que são certas. Uma delas é essa. A história real é a seguinte, isso é até positivo para o governo, que é a mensagem do governo Lula de aceitar a realidade e de uma lei intransponível, que é a lei de mercado. O que você acha, Gani? Olha, primeiro que estava insustentável. Essa defasagem já vinha há quase 300 dias. Houve um aumento muito forte do barril do petróleo no mercado internacional, principalmente no último mês. Houve também um aumento do dólar perante o real. Então, isso estava quebrando os importadores. Então, não tem jeito. Uma hora você tem que reajustar os preços, porque também a empresa tem custos crescentes. Isso ia matar todos os importadores de combustíveis aqui no Brasil. Sem contar que a Petrobras arrecadaria menos também. E arrecadando menos, menos caixa para o governo. O governo é acionista da Petrobras. Quem é que está pagando essa conta no final das contas do fiscal? É a mesma turma de sempre. Ou seja, você não vai pagar na bomba, mas você pagaria no fiscal. De uma maneira mais invisível, mas você estaria pagando do mesmo jeito. Então, teria que reajustar. Não tem como. Agora, eu também vejo que talvez tenha uma estratégia política por trás. Veja que esse reajuste vem justamente numa semana onde o governo baixou o tom em relação às críticas ao Banco Central, onde o governo também deu uma sinalização, mesmo que pequena, no ajuste pelo lado do corte de gastos, aumentando a eficiência daquelas pessoas que recebem benefícios e não deveriam. Então, os estrategistas por trás do governo, por trás do PT, eles não são bobos. Eles entendem que se perderem o mercado financeiro, como perderam no governo Dilma, pode ser um problema para o governo. Então, talvez, vamos aqui acalmar o mercado, vamos sinalizar um reajuste, vamos parar com as críticas ao Banco Central, vamos uma sinalização do corte de gastos para acalmar esse mercado, não ter efeitos reais na economia, a gente também capitaliza politicamente.